Ontem à noite eu estive em Limeira, no interior do estado de São Paulo, num setor da Unicamp. A Unicamp tem uma extensão em Limeira. E eu fui fazer uma palestra para o pessoal da tecnologia, faculdade de tecnologia, de engenharia, engenharia florestal, engenharia ambiental, TI, uma série de áreas técnicas, que eram 10 anos de aniversário daquela extensão da Unicamp, e fizeram o convite, fui para lá. E depois da fala, conversando com os professores, e lá tem um mestrado e um doutorado bastante forte, conversando com esses professores, eu notava que eles nunca ouviram falar de Olavo de Carvalho, eles ficaram sabendo da existência de Olavo de Carvalho agora, nas eleições. E também eles nunca ouviram falar do próprio Bolsonaro. Eles não tinham... Alguns ouviam, mas não sabiam nunca se interessar em saber quem que era esse deputado Bolsonaro, né? Então, eu notei que... Mas só que eles conheciam agora o canal, que estavam acompanhando. Então eu noto que, muitas vezes, nós conversamos muito entre pessoas, entre pares, principalmente nós que usamos a internet, nós conversamos muito entre pares que acompanham a política. E nós achamos que outras pessoas, só porque são bem informadas, porque são doutores, são engenheiros, são médicos, são gente da própria TI, que lida com a internet, acompanham. Mas outras pessoas têm outros interesses e não acompanham. E eu estou dizendo isso para que a gente possa entender que há uma certa dificuldade de se perceber quem é o Bolsonaro. E quando uma pessoa chega a um cargo de poder, é muito difícil para que as outras levem essa tal pessoa como sendo um abobado. Ninguém acredita que um abobado pode chegar à presidência da República. Quando você entra no Banco do Brasil e vai falar com o gerente, você nunca acha que o gerente pode ser um retardado mental. Quando você entra numa repartição pública, você vai falar com o chefe da repartição, você nunca acha que você vai encontrar ali um tonto. Mas isso é uma mentira, gente. Isso é uma mentira tão grande quanto aquela mentira que contam para você que o motorista que vem do lado de lá é tão racional quanto você. Ele pode estar bêbado, ele pode ser um louco, ele pode estar com vontade de matar você e jogar o carro em cima de você. Você confia por quê? Por fé. Por fé. É a mesma coisa assim na vida. Uma grande nação pode ser governada por um tonto. Nós já tivemos o Jânio Quadros, ele era um tonto. Um tonto bêbado. Estados Unidos tem um Trump, ele é infantil o Trump. De longe é mais fácil ver, mas quando a gente está perto, quando somos nós os envolvidos, a gente não percebe. Eu conheço a carreira do Bolsonaro inteirinha. De antes, inclusive, dele ser deputado. E eu sei que ele é limítrofe. Eu sei que ele tem uma limitação mental, assim, assustadora. Que também o Olavo tem. Porque são pessoas que você deu uma regra de três pra elas, elas não resolvem. Mesmo você ensinando qual é o mecanismo, elas não resolvem. Então, isso é um limite grave. E eu estou dizendo isso pra que vocês parem de acreditar, gente, que existe um plano de governo montado pelo Bolsonaro. Pra vocês pararem de acreditar que existe alguma coisa por detrás, que o Bolsonaro está armando alguma coisa. Pra vocês pararem de acreditar também que o que ele fala é cortina de fumaça pra esconder outras coisas. Nada disso, gente. Nada, nada disso. Escuta, escuta-se, esse professor velho aqui, porque eu sou um observador dessas coisas há muito tempo. E eu vou contar pra vocês. Nós estamos na mão, nas mãos, de uma pessoa que ela tem um objetivo, ela tem um propósito. Só que ela tem um propósito que não é o propósito de um estadista ou de um governante. Ela tem o propósito de um militante, de uma causa que não existe mais. Já falei várias vezes pra vocês isso, mas tem muita gente que não acredita. E eu estou insistindo nisso, porque isso vai dar clareza pra vocês entenderem o desdobramento do governo Bolsonaro. E por que é que ele não toma nenhuma atitude, que ele fica tomando tapa dali, tapa daqui, tapa dali, tapa daqui. O grupo das Olavetes dá tapa, o grupo dos militares dá outro tapa, o Guedes e os liberais dão outro tapa, a base do PSL vai lá e dá outro tapa. E ele não reage. Ele não toma uma atitude, ele fica com aquela risada abobada. E as pessoas acham que ele é tolerante. Não é que ele é tolerante, ele é um tonto, ele não tem o que dizer pras pessoas. Ele não tem o que dizer. Ele é o cara que foi votar contra a Dilma no impeachment e ele teve que escrever as três palavras, porque ele não conseguia lembrar de três palavras que ele queria falar ali. Ele é esse cara, gente. Ele é um simplório. Só que ele é um militante de uma causa perdida que não existe mais, que é o anticomunismo. Ele começou isso lá na academia militar e isso ficou na cabeça dele. E depois ele não leu mais nada, ele não evoluiu, ele não conseguiu, ele ficou infantil. Ele ficou com aquela ideologia do infanto-juvenil dele. E ele passou 30 anos no Congresso fazendo isso. É que vocês não prestaram atenção, vocês não sabem ainda. Mas o Bolsonaro fez vários discursos, gente, sozinho na Câmara. Eu digo sozinho, sozinho mesmo. Não tinha nem o presidente assistido na sessão. Ele pegava um papel e ia lá e lia. Ele lia coisas contra o comunismo. Sabe? Falava pra ninguém. Pra ninguém, gente. E ele dorme pensando nisso. Ele é um combatente. Ele é um combatente. Ele é um soldado desta causa que não existe mais. Então, o projeto dele não é um projeto de governar. O projeto dele é de... Tudo que ele entende que é esquerda, ele vai lá e destrói. Veja só. O que que você... Pensa bem. Se ele quisesse governar, ele pegaria um ministro... Vamos pegar só a educação pra vocês entenderem. Se ele quisesse governar e dominar o MEC. E dominar as universidades federais. Ele pegava um cara do meio. Que tivesse uma fala fácil. Ele não falava nada de corte de gastos. Ele chamava a comunidade e conversava. Aos poucos, ele trocaria todos os leitores que ele quisesse. Em menos de um ano, ele tinha todos os leitores na mão. A gente sabe disso. Mas ele pôs um cara que é inimigo da educação. Inimigo do MEC. O cara bate de frente já. Logo no primeiro dia. Então, ele não quer governar. Ele se inviabiliza. Por quê? Porque o objetivo dele não é esse. O objetivo dele é atender a base dele. Como deputado. E a base dele é 10% de reacionários que existem em qualquer sociedade. Qualquer sociedade tem 10% de fascista. Fascista mesmo. E esse povo elegia ele, deputado. E ele governa para essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não estão interessadas em governo. Elas estão interessadas em também combater a esquerda. Elas não importam se o preço da gasolina subir. Elas não importam. Elas querem só ver a vitória da direita contra a esquerda. Em qualquer população você tem 10% de pessoas assim. Que vivem do consumo da ideologia. Almoçam e jantam ideologia. Na esquerda você tem isso também. Tem gente que não quer ver o Brasil melhorar. Quer ver a esquerda vencer. Na direita você tem a mesma coisa, gente. Tem gente que não quer ver melhorar ou piorar. Você quer ver o outro perder. Assim, ele perdeu. É interessante esse tipo de comportamento. Mas todos os lugares têm esse tipo de comportamento. Quando o Collor tomou a poupança. E a população ficou contra o Collor. 10% de eleitores do Collor ficaram mais fanáticos ainda pelo Collor. E diziam assim. Foi bom tomar. Mas você perdeu. Eu entrego a minha poupança. Os caras falavam. Entendeu? Porque não importa se está certo ou errado. Se faz bem ou não. O importante é que a ideologia dele venceu o outro. É um espírito infanto-juvenil de competição. É uma coisa tonta. E Bolsonaro atrai muito essa coisa tonta. Então a pessoa fica. Bom, mas o que ele vai fazer agora? O que ele vai fazer agora? Ele não vai agir de maneira racional. Ele vai agir de maneira a tentar. Quebrar as coisas que ele entende que foram da esquerda. Então armamento. A esquerda não gosta? Então vamos aprovar. Ele tenta dar combate. As pautas que ele durante 30 anos viu a esquerda massacrar ele. Dado que ele era o único anticomunista ali. A esquerda batia nele. Então veja como ele cresceu. O Bolsonaro não era nada. Veja como ele cresceu quando apareceu o João Willis. Que dava interlocução para ele. Ele ficou tão contente de aparecer o João Willis. Porque o João Willis respondia para ele. Ele fazia sinais obscenos para o João Willis. O João Willis se irritava. Respondia para ele. Ele foi crescendo. Ele ficou muito contente com isso. Ele sentiu que existia. Que existia o parlamento para ele. Quando ele conseguiu entrar em bate-boca com a Maria do Rosário. Ele perdeu a paciência com ela. Ele perdeu a paciência com ela. Empurrou ela e tal. Mas ele ficou muito contente de ter feito isso depois. Tanto é que quando ele foi explicar para o Supremo. Ele falou. Mas a gente está aqui num embate ideológico. Vocês têm que entender que num embate ideológico. Sério. A gente perde mesmo a cabeça. E ele foi sincero nessa hora. Por quê? Porque ele realmente está num embate ideológico. Ele realmente está ali voltado para realizar ideais de 64. Da linha dura de 64. Por exemplo, a linha do Frota. Linha do general Frota. No passado. Que tentou dar um golpe no Figueiredo. Era chamada linha dura. De dentro das forças armadas. Então, se vocês se reportarem a isso. Vocês vão entender o andamento do governo. E vocês vão entender que o Bolsonaro vai ser joguete dos filhos. Dos olavetes. Dos militares. Do Moro. Ele vai ficar sempre tomando tapa aqui e ali. E ele não vai tomar nenhuma posição. Ele só vai tomar posição quando tiver alguma coisa que destrua algo que ele entende que seja de esquerda. Aí ele toma posição. É por isso que ele, mesmo precisando dos militares, aconchega o Olavo. Porque o Olavo fala essa linguagem. Fala a linguagem do anticomunismo. E é o que ele gosta. Falar contra minorias. Falar contra a Constituição. Falar contra a esquerda internacional. O socialismo. Tudo, tudo, tudo. O Bolsonaro é uma criança que você quiser. Se você quiser que ele vá para a direita. A coisa mais fácil do mundo é falar para ele assim. Olha, tem um socialista lá à direita perturbando. Ele vai lá. Ele vai lá brigar com o cara. Você comanda ele do jeito que você quiser. Se você soubesse a psicologia dele. E o pessoal está batendo cabeça porque ainda não entendeu a psicologia dele. A hora que eles pegarem e perceberem que ele é um infantil. Eles, um dos grupos vai acabar dominando. Bem, gente, a dica está aí. Esse é o tipo da coisa que se eu não soubesse eu não falava, viu, gente. Daqui a pouco eu volto. E aí